Hoje nós andamos agora para formir com a Tua palavra, Senhor. Batismo nas águas, meu Pai, e o Senhor força, meu Deus e meu Pai, a Deus, a minha escana, a sua escura, que me abençoe, a sua escura, que me abençoe a sua escada, meu Pai, a sua força, que me abençoe a sua escura. Amém. 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 Obrigado. 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 Obrigado.